Oi meninas, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todos os meus cremes de pentear liberados pra técnica low pool E aí eu vou aproveitar pra falar pra vocês quais são os cremes de pentear que eu mais gosto de usar E os que eu menos uso por não darem um efeito legal pro meu cabelo Vou começar aqui pelos cremes da Monange Tá faltando creme de pentear aqui da Monange meu Só que como eu não encontrei aqui na minha cidade Acabei trazendo só esses dois mesmo O primeiro é o Cachos Perfeitos Esse aqui já até acabou E eu gosto muito dele porque ele tem uma consistência muito boa Vou comprar esse aqui, hidratação intensiva Que também é bem consistente E dá um resultado incrível no meu cabelo Eu encontro esses cremes de pentear aqui por 6, 7 reais Antigamente era bem mais barato Mas ainda assim vale muito a pena porque ele vem 300ml Eu gosto de guardar as embalagens porque quando os meus cremes estão acabando Eu costumo cortar, né, e usar até o final Porque fica muito produto no fundo E às vezes a gente joga fora a embalagem E acaba estragando o produto Então eu sempre separo e guardo pra me cortar e usar depois Os próximos produtos são os lançamentos da seda Bum de definição Bum de transição E o bum de volumão Tem resenha deles aqui no canal Se vocês quiserem assistir É só clicar aqui nos cards que eu vou deixar aqui em cima Eu vou mostrar aqui a consistência pra vocês deles Que é o bum de definição, ó Bem consistente Esse aqui é o bum de volumão Bum de transição Eu deixei meu cabelo bem mais pesado Esses outros aqui não Deram super certo pro meu cabelo O próximo produto é esse aqui da Pantene É um produto que me surpreendeu bastante Eu nunca tinha comprado ele porque eu nunca dei nada por ele Mas recentemente eu fiz uma resenha aqui também Eu vou deixar aqui nos cards E me surpreendeu muito Ele deixou meu cabelo super bonito E a única coisa que não é muito atrativa é o preço E a quantidade de produto Vem apenas 240g E eu acho que eu paguei nesse creme de pentear uns 11, 12 reais Então eu acho caro pra quantidade Mas pela qualidade eu acho interessante Tipo a gente ter um creme desse aqui guardado Pra quando a gente quiser nosso cabelo bem bonito Ter ele de reserva Esse aqui já acabou Eu usei apenas 3 vezes Só pra vocês terem ideia Eu usei 3 vezes E ficou só um pouquinho E eu misturei com outro creme Mas pra quem tem o cabelo curto Eu acho que dura muito mais No meu caso como eu tenho o cabelo longo Eu já previa que não iria durar muito tempo O outro produto é da Seda Esse aqui é da Ceramidas Que é simplesmente maravilhoso Apesar de ele ter uma textura rala Ele dá um efeito super bonito no meu cabelo Deixa o meu cabelo bem brilhoso E muito macio Ele não deixa com muito volume Porque ele dá assim um efeito assim De desmaia cabelo, sabe? Então meu cabelo ele fica mais comportado com ele É bem ralinho, ó Acho que esse aqui é muito fácil de encontrar Por 8, 9 reais no supermercado E vale muito a pena Vem com 300ml Próximos produtos São da marca Fina Flor Esse aqui é de babosa E esse aqui é 5 óleos Eu não entendi porque que esse aqui pesou no meu cabelo Ele tem agentes hidratantes Ele tem o pantenol Ele tem a aloe vera, a babosa, né? Mas mesmo assim ele pesou muito no meu cabelo Tem um azeite de oliva também Meu cabelo ficou bem pesado Vou fazer aqui a resenha dele pra vocês Mostrar a finalização com ele Mas enfim, pra quem gosta de cremes mais oleosos Com esse efeito mais umectante Tem esse aqui como opção Não lembro o preço dele Eu não sei se foi 14 reais Faz muito tempo que eu comprei esse creme de pentear E esse outro aqui Eu recebi recentemente da marca Mas infelizmente também não deu certo pro meu cabelo Ele vem com 5 tipos de óleo Argan, abacate, linhaça, girassol e oliva Então ele é um produto muito nutritivo Acredito pra quem tem o cabelo mais ressecado Eu acho que esse aqui é um ótimo produto Mas o creme de pentear pesou bastante Então não rola Mas pra quem gosta Tem esses dois aqui como opção Ah, outra coisa positiva desse produto aqui É que ele vem com 500ml A textura dele é bem aquosa Bem ralinha Um pouquinho mais consistente Mas ainda assim é ralinha O outro produto é esse aqui da Nelly Gold Que eu fiz resenha também dele Aqui no canal Vou deixar nos cards pra vocês E é o Mega Brilho É um creme de pentear muito bom Tem uma textura muito boa E o preço também muito maravilhoso Ó, a textura dele Agora mais um produto Aja creme de pentear Esse aqui da Capsulin Eu confesso que eu fiquei um pouco traumatizada com esse creme aqui Porque eu usei uma vez Só que não deu certo pro meu cabelo Ficou meio estranho, meio esquisito E aí eu não usei mais Mas eu pretendo usar ele de outras formas Pra ver se dá certo com o meu cabelo, tá bom? Em breve vou fazer uma resenha desse produto Se você já usou esse creme de pentear aqui Deixe nos comentários E me fala o que você achou dele Esse aqui me custou uns 10 reais Eu comprei em uma loja online E ele vem com 300ml Aqui diz que a composição vem Aloe Vera Depantenol Colágeno E aqui diz também que é 24 horas Cachos definidos e controlados Mais um produto Agora da marca Soft Hair Esse aqui da linha Que volume é esse? Aqui diz que é pro tipo 4, né? Ou seja, o cabelo crespo A, B e C E eu comprei Porque eu achei os outros muito ralinhos E aí eu fiquei com um pouco de medo de comprar E dar errado Esse creme de pentear me custou uns 9 reais No supermercado E ele vem com 280ml Achei a textura dele assim Um pouco diferente Assim meio liguente, sabe? Mas ao mesmo tempo assim Meio cremosinho Ele deu uma pesadinha de leve no meu cabelo Por ele ser um creme de pentear Pro cabelo crespo E aqui diz que ele tem na composição Óleo de coco Manteiga de karité Manteiga de murumuru Biotina E óleo de risco Então ele é um creme muito potente Bem nutritivo Se você já usou também Me deixa aqui nos comentários Porque eu quase não vejo ninguém Falando sobre esse produto E o último produto, gente Na verdade é um Levin Da Embeleze Eu resolvi mostrar ele Porque eu não tenho nenhum produto da Embeleze Então eu quis mostrar aqui pra vocês, né? Mas assim, eu achei bem legal A proposta desse produto Porque pode ser usado apenas Pra diminuir o frizz Pra usar naqueles dias Que o cabelo tá frizzado, sabe? Porque ele tem uma textura bem leve, ó Super levinha E eu acho perfeito Pra mim usar tipo a noite Antes de dormir Pra minha mãe ser com o cabelo arrumadinho E aqui diz que tem Azeite de oliva e karité na composição E assim, gente Eu amei a embalagem Eu achei muito bonita Bem diferente Eu não lembro o preço desse Eu comprei há muito tempo E ele vem com 300ml Então foram esses os produtos, gente Esses produtos que eu uso E os que eu menos uso E aqui, sem sobra de dúvida, gente Faltou um creme de pentear Que eu gosto muito É o Cachos Poderosos Da Garnier Frutis Aquele roxinho Eu gosto muito dele Ele dá um efeito muito bom Pro meu cabelo E infelizmente Eu não tenho mais aqui Acabou Eu cortei os potinhos Estúdio pra usar E aí eu ainda não comprei Porque eu tô testando Produtos novos Eu quero acabar com esses Que eu tenho aqui Então é isso, gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Me fale aqui nos comentários Quais desses produtos aqui Que você mais usa Que você mais gosta E também os produtos Que você menos gosta, tá bom? Um super beijo Tchau E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau